A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Bóris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje temos toneladas de notícias, o dia em termos de noticiário para a gente desvendar, destrinchar, não está fácil e eu vou tentar levar para você alguma segurança na leitura deste noticiário. O noticiário econômico está difícil de ser absorvido, todo, é um caudal, não é uma coisa imensa e a gente vai tentar acertar. Eu vou dar rapidamente as manchetes e aí a gente começa a conversar. Olha o Globo, está aqui, Lula amplia emendas e saúde e corta gastos em ambiente e cultura. Proposta do governo para divisão das verbas federais, confirma meta de déficit zero e salário mínimo em R$ 1.421. Congresso pode alterar. Você imagina o que vai acontecer em termos de discussões sobre déficit zero, novo salário mínimo, de onde vai sair o dinheiro e déficit zero. Olha aí a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem um assunto aparentemente doméstico, que é o Datafolha, a pesquisa, daqui a um ano, a eleição para prefeito, Boulos, tem 32% e Nunes 24% para a prefeitura de São Paulo. Boulos está invadindo as pesquisas em São Paulo, é um nome que foi repetido, 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 é muito mais conhecido que Nunes, é muito cedo, Nunes está começando a gastar muito dinheiro em publicidade e dizem que tem muito dinheiro para obras. Por enquanto, ainda tem um ano, por enquanto, isso não se reflete nas ruas de São Paulo, mas o prefeito, que é uma figura mais calma, fisicamente menos agressiva, ele é assim, encolhidinho, parece que vai tentar sair desse seu casulo no sentido de ser reeleito porque ele assumiu como vice do falecido prefeito Bruno Covas. Estadão. Estadão ficou com o caso das americanas. Em ata cúpula dizia que americanas não tinha dinheiro e iria à guerra. A reunião ocorreu 40 dias antes de crise se tornar pública. Executivos falavam em corte de um bi. Então não era segredo interno, estava lá, enfim, estava o presidente, o novo presidente, então, real, não trouxe nenhum segredo interno. Isso já tinha sido discutido, não era uma coisa sobre a qual tinha silêncio dentro da americanas. Isso complica o caso, viu? Complica, a gente não se sabe. As entranhas do caso, a CPI ainda não conseguiu trazer à tona. As entranhas do caso, uma hora vem para cá, uma hora você acha que alguém meteu a mão de um lado, outra hora tem problemas com a diretoria, diretoria anterior. Então, uma coisa ainda que tem que ser exprimida, tem que ser investigada para poder emitir um conceito do que de verdade aconteceu com as americanas. Eu vou com muito cuidado nisso, muito cuidado. O valor está aqui, olha, o valor. O orçamento de 2024 tem alta real de 1,7% das despesas e elevação de investimentos. Agora, tem uma coisa que o valor está trazendo, que interessa muito aos empresários, e que eu vejo um tom, assim, de que o jornal se assustou. Dá uma espiada nisso. Medida provisória muda incentivos fiscais e afeta o lucro das empresas já em 2024. Medida aumenta a arrecadação do governo, atacado e indústria serão as mais impactadas. Viu? Arrecadação. O governo precisa desesperadamente arrecadar as metas a que ele se propõe de arrecadação. Tem economistas aí dizendo que são inalcançáveis. Olha aí a Brasca se manifestando sobre isso. Estados mais distantes do mercado consumidor podem ser prejudicados. E aí tem uma coisa sobre o vale-refeição também. Proíbe cashback e rebate. Achei essa manchete ter um tom meio... Me assustei, né? Do valor. Olha, tem um assunto que eu queria conversar com você, que é o seguinte. Eu não sei se é má vontade. A gente tem que respeitar o presidente da república pelo cargo que ele ocupa. Mas o Lula, de vez em quando, bota uma falação que eu não posso acreditar que seja ignorância dos fatos. Eu não quero usar a expressão, não quero mesmo isso. Lula mentiu. Mas aí tem uma... Nesse fato que eu vou te colocar, tem uma coisa muito... Fake news, por exemplo, emitida pelo presidente da república. O presidente vem dizendo, e repetiu ontem no Piauí, que a presidente Dilma foi absolvida, libertada de culpa pelo TRF, por um TRF, e considerada inocente na questão das pedaladas fiscais, devido às quais ela foi defenestrada da presidência da república, sofreu impeachment. Muito bem. Então, o Lula usa esse argumento, ela foi inocentada. Acontece que ela não foi inocentada pelo TRF, não foi inocentada. Isso é uma invenção do presidente Lula. Para poder dizer que ela tem que ser reabilitada, que a gente tem que dar um tipo de compensação para Dilma. Então, eu vou pegar a figura insuspeita do Hélio Schwarzman, comentarista da Folha de São Paulo. Aí ele entra nessa história com todo cuidado, por isso eu vou repetir. Mas ela não foi, não é verdade. O processo foi arquivado. Arquivado sem nenhuma decisão. Arquivado porque ela já tinha sido, para facilitar, punida em outro. Não podia punir a presidente duas vezes pela mesma razão. Eu estou simplificando. Mas ela não foi inocentada. Olha aqui. O líder petista viola a integridade dos fatos, entretanto, ele defende o fato de ele dizer que a Dilma é inocente. Ele pode dizer o que ele quiser. Mas, aí ele diz assim, o líder petista viola a integridade dos fatos, entretanto, quando afirma que a decisão do TRF1, que mandou arquivar a ação de improbidade administrativa que Dilma respondia, prova que as pedaladas fiscais que basearam o processo de impeachment não existiram. O que os desembargadores essencialmente disseram é que não cabia uma ação de improbidade porque a ex-presidente já havia sido punida por crime de responsabilidade no foro adequado que é o Senado. Um princípio caro ao direito é que ninguém pode ser condenado duas vezes pela mesma conduta. Os magistrados nem chegaram a discutir se houve pedaladas e muito menos se elas justificariam o afastamento. Aí ele diz que o Lula é capaz de entender que ele está usando isso, a palavra é minha maliciosamente e tudo. Mas, espera aí, vamos mais devagar com as coisas, o presidente da república e você condescendente está distorcendo os fatos. Nada contra ninguém, mas a favor dos fatos. E aí é uma coisa que, quer dizer, o PT quer escrever, reescrever a sua biografia, tem direito de reescrever o que quiser e você tem direito de acreditar, eu sim ou não. Agora, mudar os fatos à sua vontade, presidente Lula, não dá, não pode. O senhor traz consigo, nas suas costas, a responsabilidade não de ser o político Lula, mas de ser o presidente da república do Brasil. E isso, eu vou usar a palavra certa, eu fico em dúvida por causa do respeito que eu acho que a gente deve ao presidente da república. E que soube a mentira deslavada, mentira deslavada. Dito isto, dito isto, vamos lá. Você viu ontem o Faustão? Ele apareceu, está aqui a foto na folha, ó. E o Globo jogou lá em cima o Faustão. O Faustão é uma figura importante. Ele, um homem que ocupava horário, anos e anos e anos, ocupou um dos principais horários da Rede Globo, aos domingos, tem intimidade conosco. Além disso, é muito bem visto pelos amigos e colegas. E o drama dele está sendo acompanhado com emoção pela população. Olha aí, de coração, olha aqui, olha o Globo. Estou emocionado, vivi de novo. O Brasil tem de ser o primeiro do mundo em doação de órgãos. Faustão, ele agradeceu a família do doador do coração. Para mim não está muito claro. Foi um jovem futebolista, surfista, um atleta, que morreu de causas naturais aos 35 anos. Não está bem explicado isso. Ninguém morre de causas naturais aos 35 anos. Ah, chegou o fim da sua vida. Aí tem que passar. Tem que passar dos 90, tem gente morrendo com cento e pouco. Mas não é o caso de um morte natural com 35 anos. Não é assim. Isso, lá nos idos de 1900 e nada, era a verdade. Tinha reis lá. D. Pedro I morreu com quantos anos? Dá uma espiada aí. Morreu jovem, viu? D. Pedro I. Falando em D. Pedro I, tem uma história. Imagine. O governo de São Paulo está nessa história. Ah, uma apostila, uma apostila de história, uma apostila está sendo distribuída e tal. Aí levam essa tal apostila. O que é? Morreu com 46 anos, D. Pedro. D. Pedro I, D. Pedro II, foi longevo. Agora, aí o que acontece? O governador manda fazer essa tal apostila, proposta do seu secretário da Educação de São Paulo. E aí, eu estou procurando a matéria aqui porque ela chega a ser, é tão trágica que chega a ser gozada. Por exemplo, a apostila está aqui, ó, no Estadão. A apostila do governo de São Paulo dizia que Lei Áurea foi assinada por D. Pedro II. Botou a princesa Isabel de escanteio. Isso é uma apostila de história elaborada por professores. Querem pôr a culpa no governador? Desculpe, a culpa é dos professores. Quem são esses professores? Quem é que inventou colocar? Desculpe. Desculpe, professor, que errou. Errar é humano. Uma cavalgadura de professor para dizer um troço desse. Professor de história e passou por um monte de gente que ganha para a revisão. Ah, a apostila do governo possui erros graves. Aí, está aqui, quer ver? Material, tal, tal, tal. A história, quer ver? Olha os erros. Entre eles, os erros de que a cidade de São Paulo tem praia e de que a Lei Áurea não foi assinada pela princesa Isabel, além de uma divisão de 36 por 9, que tem 6 como resultado. Vocês acreditam? Aí continua. As informações estão em slides publicados no repositório do Centro de Mídias de São Paulo, iniciativa da Pasta Paulista da Educação, que, segundo a plataforma, pretende, olha aí, contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta aos estudantes de uma educação mediada por tecnologia. Os erros foram revelados pelo portal UOL e confirmados pelo Estadão. Um dos slides informava que Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis em 1961, quando era prefeito de São Paulo. Ele proibiu, mas ele não era, naquela época, prefeito de São Paulo. Ele era apenas presidente da República. Ainda segundo o texto, ele emitiu um decreto vetando o uso de biquínis nas praias da cidade. Nas praias da cidade e nas praias de São Paulo. Você acredita? E aí continuam os nossos nobres professores. O decreto mencionado, porém, é de quando Jânio era presidente do Brasil, a capital paulista não fica no litoral. Em outra aula para alunos do oitavo ano do ensino fundamental, constava que a Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro II em 1888. A lei, porém, foi assinada pela filha dele, a Princesa Isabel. Erros foram relatados também em aulas de Biologia e Matemática. Em nota, a Secretaria informou, olha que bonitinho, a Secretaria informou, abre aspas, afastou os servidores responsáveis pelos graves erros didáticos de um material digital produzido pela pasta e que as informações foram retificadas. Ainda bem. Ainda bem. Eu quero ver as retificações. Ainda tenho dúvida, viu? Na Folha, quando era editor, a gente costumava fazer o Erramos. Tem o Erramos ainda na Folha. Mas o bom é quando o Erramos saia errado. Então, tinha que sair. No dia seguinte, o Erramos do Erramos. E aí, teve uma vez que tinha o Erramos do Erramos do Erramos. Acho que foi quando um nobre jornalista disse que errou, coitado, Jesus Cristo tinha morrido enforcado. Ninguém no jornal percebeu, publicando, os jornais também erram e como, viu? Tem coisas do Estadão também, da Veja. Ixi! Nós da imprensa erramos também, mas não estamos impulsando de fazer livro didático. Agora, pelo amor de Deus, está louco. E naquele que está aí, por aí, eu não estou dizendo que esse é exemplo do nosso ensino. O ensino tão... É, nosso ensino é fraquíssimo, o ensino brasileiro. Um país independente, um país em desenvolvimento, um país com equilíbrio no seu rendimento, com não esses abismos sociais que nós temos, tudo, gente, tudo começa pela educação. É educação, instrução pública, educação, educação, educação. A nossa realmente é muito ruim. Tem gente terminando o fundamental, não sabe ler, não sabe interpretar um texto, passa de ano tranquilo, quer dizer, é um horror. Horror. Não é assim que nós vamos construir o Brasil. Não é o PAC que vai construir o Brasil, é a educação. O PAC também tem um monte de obras que os PACs anteriores deixaram. Isso o PT não gosta de falar. Bom, aí vai complicando, né? Um, dois, três milhas inflou balanços recentes e indicam papéis. Um, dois, três milhas e sua empresa irmã, Hot Milhas, inflaram os balanços dos últimos dois anos ao considerarem possíveis vendas futuras como 53% do total de ativos das companhias, sem garantia de que elas ocorreriam. A justiça aceitou ontem o pedido de recuperação judicial. E aí você, meu amigo, que não recebeu de volta a sua graninha, você considere-se extremamente prejudicado. Aí tem a demora, a demora da nossa justiça, o que pode acontecer, né? Será que você vai receber tudo? Olha, caiu, você caiu numa armadilha que eu vou te contar. Será que alguém, se houve má vontade, se houve, vai ser punido? Porque, ah, era evidente que era uma pirâmide. Será que ninguém viu? Nem nós, da imprensa. Será? Para dizer para quem está nos lendo, para quem está comprando viagem, né? Pagando um sonho com o seu trabalho. Enfim, vamos ver, vamos esperar. Aí eu vou aqui na folha. Bolsonaro, na PF, silencia sobre joias e Cid e pai falam. O Cid deu um depoimento, ele falou, depoimento de 10 horas. O que dizem? Não é que ele está fazendo denúncia e tal. Aqui estão checando, item por item, as falas dele no celular. Conversas, esclarecendo conversas. Aí não se sabe o que aconteceu. Ele e o pai dele falaram. Intimados a depor sobre itens recebidos de autoridades árabes, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua mulher Michele ficaram em silêncio. A estratégia foi questionar a competência do STF para atuar no caso. Olha, eu acho que eles têm razão. Não é que o presidente é um monumento à fidelidade aos 10 mandamentos e tudo. Não é isso. Não estou dizendo que ele é inocente. O que ele está alegando que o foro não é o foro correto, parece a mim e a vários juristas, uma coisa concreta. O STF, que quer porque quer condenar o Bolsonaro de qualquer jeito, fez um puxadinho e disse, olha, isso tem conexão com... Tudo tem conexão. Tudo tem conexão. Aí acharam uma conexão lá e mantiveram, apesar da posição contrária do Ministério Público. Isso tinha que ir para a primeira instância. E chato, é a lei. E se for para a primeira instância, babau, não tem julgamento. Imagine, imagine. Tudo do Lula foi para a primeira instância. Começa tudo de novo. Mas aí ele está invocando, invocando o mandato do Lula para a primeira instância. Pegou uma coisa boa. O Assef, ixi, decidiu falar, assim como o advogado Federico Assef e o tenente Osmar Krivelat. Dizem que um desses tenentes, dizem, tem um noticiário aí, que eu não tenho confirmação, que vai fazer delação premiada. Não sei. Precisa ver tudo isso. Ah, no Rio de Janeiro, está abrindo a Bienal do Livro. A gente fala em educação. Está aqui, olha. Está aqui. Bienal do Livro, renovada. O evento que a cada edição recebe mais jovens começa hoje no Rio Centro e tem até festa programada para essa fatia do público responsável por parte importante do faturamento das editoras. Um guia traz um mapa e agenda completa no Globo. Globo dando importância. Parabéns. É uma iniciativa belíssima. Essas coisas fazem a gente aspirar um pouco do perfume da sabedoria. Boris está poeta hoje. PF, Bolsonaro e Michel, Calão. Justiça aceita o pedido de recuperação. Ocupação volta a crescer e desemprego é menor em nove anos. Reflexo da alta de vagas da gestão pública e informais. Desemprego ficou em 7,9% no trimestre até julho. A melhor taxa para o período em nove anos. O país ainda tem 8,5 milhões de pessoas procurando emprego. Ainda estamos numa situação, viu, o editorial do Globo. Meta fiscal do orçamento é pouco realista. Aí tem a Vera Magalhães que está adentrando um campo minado. Vera, Vera. Conciliar militares com Lula não será nada fácil. Olha a Vera, que é bem formada, circula, anda, conversa com todo mundo, é simpática. Olha, bela jornalista. A Vera. O que mais que tem aqui que a gente estava vendo? Bernardo Melo Franco. Silêncio de ouro de Michele Bolsonaro diante da PF. Olha o Pedro Dória. Mulheres são influenciadoras mais fortes entre evangélicos. E Ruth Aquino condenar uma pessoa não obriga a censurar sua arte. Tem coisa para burro. Estão me sinalizando que o tempo passa. Já dizia, olha aqui, o incêndio, um incêndio em Joanesburgo, ó. É um prédio público abandonado que estava tomado por um pessoal, moradores de rua, que invadiram lá também, invadiram o prédio. E teve um incêndio, os bombeiros não conseguiam pagar, morreu um monte de gente. Eu estou virando a folha aqui. GSI ignora alertas da BIM, blinda G Dias em sindicância do 8 de 1. Ah, o G Dias ontem falou. Olha, eu assisti grande parte da farada, ele não convenceu. General G Dias. O que ele fez? Qual foi a técnica? Jogar tudo nas costas do governo do Distrito Federal. Deixa eu dar uma frase dele aqui. Tendo conhecimento agora das sequências dos fatos, também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano escudo, seria mais duro do que fui na repressão. Não foi duro. Ficou passeando pelo gabinete ainda. Cadê as fí... Cadê os vídeos? Não entregaram todos os vídeos. Não sei, cada um diz uma coisa. Não, apagaram a empresa, blá, 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 blá. Ó, aí essa do GSI dele andando e tudo, tinham escondido. Ah, foi sem querer. A minha... Minha rinite. Bolsonaro é aliado, ciclo e silêncio. Ó, ex-presidente se agarra a aparecer da PGR e contesta o Supremo. Ele diz, não, eu falo, ela também disse a primeira-dama, eu falo e tal, mas vou falar no nível, no foro pronto. No nível correto. Forças armadas sob Dilma vetaram pesquisas sobre assédio entre militares. Levantamento fazia parte do plano de comissão de defesa. Grupo foi extinto na gestão Bolsonaro. O meu amigo Reinaldo Azevedo, bruta inteligência, a gente não concorda em muita coisa, mas eu faço homenagens à inteligência desse homem, faz um comentário aqui dos deles, assim, Andade, sabotadores e tercetismo. Chegou a hora de os sedizentes liberais fazerem a lição de casa. Reinaldo Azevedo. Pronto. Ah, o Zanin, o Zanin votou com os progressistas, votou, ele votou o marco temporal dos indígenas. Obrigado, viu? O marco temporal das áreas indígenas, quer dizer, o marco temporal está perdendo. Não tem marco temporal e o Zanin votou contra o marco temporal, né? E ele, então, está tentando, dizem que foi pressionado, ele está tentando se redimir junto às esquerdas, diz o noticiário. Ataques da Ucrânia na Rússia usam drones de papelão, quer dizer, um papelão bem arrumadinho, engomado, encerado, engana as defesas russas e, olha, a Ucrânia começou a atuar cada vez falando mais alto em território russo. Bom, tem mais coisas, a reunião do clima lá em Belém, o Lula lançando meritório, vamos ver se vai funcionar. Na verdade, é uma coleção de coisas que ele já fez nos governos anteriores dele, a sua batalha contra a fome. E tomara que dê certo, tomara que dê certo. Pronto. E tem uma última notícia aqui, veto de Lula flexibiliza bloqueio e investimento no arcabouço. Confesso que eu preciso reler tudo isso. Minha burrice veio à tona e eu, agora de manhã, não consegui destrinchar esse veto inteiro. Então, eu não vou enganar, não vou enganar você em inventar uma explicação. Está aqui o título e aí, segunda-feira, a gente tenta destrinchar isso. Quem tomou café com a gente? Inseco, como é que é o nome dessa pessoa aqui? Isso aqui, esse primeiro nome aqui? Inês. Inês, pelo amor de Deus. Inês Seco. Meu Deus do céu, acabei de falar em educação. Não, é brincadeira, viu? Não vou dizer nem quem dos meus 25 mil auxiliares que estão aqui. Flávia Matioli, vamos esquecer. Flávia Matioli, Adriano Maldonado. Ah, eu que não sei ler, né? Adalvisa Lagioia, Wilma Galhães, Ana Júlios, Eduardo Mariano, Rita Valentina, Gracinda Rosilda, Josélia Cândida, Mariana lá em Buenos Aires, alô Mariana, como estás? Davi, Jônatas, Eunir Barroso, Fátima Costa, Sérgio Adriano, Elza Pinho, Rafael Marque. O Rafael está em Montreal, no Canadá, muito obrigado. Eu gosto quando o pessoal nos assiste no exterior, que a gente leva para o brasileiro um pouco do nosso ambiente aqui, eu gosto. E tem muitos portugueses que nos assistem. Muito obrigado a vocês todos no exterior. Claro que aqui também e principalmente. Principalmente tão igual, igual. Senão eu não sou progressista. Nildo Nelson, de Blumenau, progressista. Lossal Via Cravo, de São Paulo, e Sérgio Antunes, do Rio de Janeiro. Essa coisa de progressista é uma discussão, porque o partido, o ex, o partido que era do regime militar se chama PP, partido progressista, e todo mundo é progressista, todo mundo é democrático, a República Democrática da Alemanha Federal. Quer dizer, o pessoal vai se apropriando dos termos, vai se apropriando. Gente, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Curtam com moderação o fim de semana. Estaremos juntos novamente na segunda-feira. Tchau. Tchau.